A justiça remarcou para o dia 11 de fevereiro o novo leilão do Tropical Hotel de Manaus. A decisão veio depois da empresa amazonense Niata Soluções não ter cumprido itens do edital do leilão. O Tropical Hotel está fechado desde maio do ano passado em função de uma dívida de mais de 20 milhões de reais com a concessionária Amazonas Energia. Em novembro do ano passado, a Niata depositou um calção de 5% do lance de 120 milhões feito ao leiloeiro do Rio de Janeiro. Para o novo leilão, a justiça estabeleceu um lance mínimo de 182 milhões de reais. E olha, no Brasil, mais de 47 mil crianças vivem em abrigos. Muitas tiveram direitos violados e hoje não querem mais voltar para casa por medo da família. As crianças e os adolescentes que moram nestes abrigos foram encaminhadas pelo Juizado da Infância e da Juventude. A maioria foi vítima de maus tratos, estupro e abandono. Crimes que não saem da memória delas com facilidade. Eles bebiam e deixavam a gente sozinha em casa por vários dias. Como é que vocês faziam para comer e beber? A gente é na vizinha. A gente pedia a comida dela. Nos abrigos, todas passam por um processo de ressocialização à família, que também recebe o atendimento psicossocial. O objetivo é trabalhar o psicológico das duas partes para que a criança ou o adolescente possa voltar a morar com a família. Mas muitas vezes, voltar para casa gera insegurança nas vítimas. Quando eles vêm visitar, dá vontade de voltar para casa ou não? Às vezes dá, mas às vezes não dá. Tem medo de que repita a história? Sim. Cerca de 47 mil crianças vivem em abrigos espalhados por todo o país. Todas tiveram seus direitos violados pela própria família. No abrigo provisório, elas têm a oportunidade de recomeçar ou até mesmo ter uma nova vida. Realmente, como se é que ele fosse recomeçar a história longe dos perigos, longe dos problemas que eles vinham enfrentando, uma vez que eles, como crianças e adolescentes, não conseguem se defender. No Amazonas, mais de 100 crianças e adolescentes moram em 12 abrigos existentes na capital. Um deles é o Nascer, que há 20 anos oferece às vítimas acolhimento, assistência, proteção e cuidados com a saúde. Atualmente, são 22 abrigados, dois acima do permitido por lei. Segundo a psicóloga da casa, um dos grandes desafios é mostrar às vítimas que voltar para a casa biológica é importante. A criança, quando ela vem para o abrigo, muitas vezes ela chega angustiada, chega com medo, assustada com aquela situação. Aí, com o tempo, ela vai se adaptando. No momento em que ela vai se adaptando, ela vai sentindo amor, vai sentindo carinho. E algumas, muitas vezes, você tem que trabalhar aquela criança para o desligamento dela. Mesmo após muito sofrimento e medo, alguns sonham em poder ajudar a família e, assim, escrever uma nova história. Eu queria me formar em assistência social e depois poder ajudar meus pais e meus irmãos. Porque eu vejo que elas necessitam de uma ajuda e eu, como irmã, eu queria poder ajudar. E vou fazer de tudo para poder ajudar eles. Só o que a gente quer é ver essas crianças felizes. E olha, hoje, dia 14 de janeiro, é o aniversário de um dos bairros mais tradicionais de Manaus. A famosa Praça 14 está em festa desde ontem. Victor Massulo acompanha a comemoração de perto e conversa com a gente agora, ao vivo. Victor, boa noite. Como é que está a agitação por aí? Olá, Alex. Boa noite a você e a todos que acompanham o Jornal em Tempo. Exatamente. Nossa equipe continua aqui no berço do samba. A festa por aqui continua. O evento hoje deve começar às 8 horas da noite. E quem vai passar mais informações é o Marquinho. Desta vez, o evento vai acontecer dentro da escola de samba Vitória Regia. Marquinho, boa noite. Bem-vindo ao Jornal em Tempo. O que o público pode esperar? São 136 anos de história. É 136 anos de história e hoje é uma das melhores noites nossas. Hoje nós temos grandes atrações. Nós temos o DJ Evandro Junho, nós temos o Guto Lima, o Rei da Rocha, nós temos o DJ Rapa Militão, a banda Vem Cá Sambar. E outra, a entrada é liberada a noite todinha, minha gente. Venha, minha comunidade. Venha, Nação Manauara. Muito obrigado pela participação, Marquinho. Então, por aqui é só alegria nesse ritmo de carnaval. Aqui os comerciantes já estão montando as barraquinhas. A nossa equipe vai ficar por aqui acompanhando toda a movimentação. E, Alex, fica o convite. Eu volto com você ao estúdio do Jornal em Tempo. Obrigado, Victor. Olha, o convite foi bem feito. Não dá para perder essa festa, né? Muito obrigado. E, gente, essa edição do Jornal em Tempo fica por aqui. Você vai assistir agora o SBT Brasil. Boa noite. A gente se vê amanhã. Tchau, tchau. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto